Ouvi a notícia hoje de que o Diogo Barbosa talvez possa sair do Grêmio, porque a folha salarial que hoje ainda está perto dos 10 milhões, tem como meta chegar, a direção tem como meta fazer com que chegue aos 7,5. A direção queria derrubar pela metade uma folha que era de 15 milhões ano passado. Diz que já está 9,5, 10 e ainda precisa dar uma enxugada final para atingirem essa meta. E o Diogo Barbosa é um dos maiores salários do elenco, aquela galerinha do topo da pirâmide deve ganhar algo em torno de 600 mil, talvez até mais, mas com certeza mais do que 500. Então é totalmente fora da nossa realidade atual. E mais do que isso, um cara que entrega muito pouco, um cara que não funcionou em momento algum, trocou treinador, enfim, fizeram de tudo ali para ele não ter que jogar. Até o Guilherme Guedes, que agora está ressurgindo aí, eu acho que foi tentado uma vez que outra, mas principalmente Cortes, Rafinha Invertido, os caras fizeram de tudo um pouco. E o Diogo Barbosa, que até teve umas partidinhas um pouquinho mais decentes na reta final do brasileiro, mas isso não quer dizer que foi ótimo, apenas menos horrível do que ele vinha sendo. É um cara extremamente caro, também se eu não me engano custou 10 milhões de reais ao Grêmio e não pelo passe inteiro. Foi algo, eu não tenho certeza da porcentagem, mas talvez 25% do passe, alguma coisa assim, por 10 milhões de reais. Então assim, foi uma contratação péssima do Grêmio, essa do Diogo Barbosa. Então, obviamente, eu preciso iniciar o vídeo dizendo que se rolar uma brecha para passar ele para outro clube, para desafogar essa grana aí que ele suga mensalmente dos nossos cofres, é óbvio que eu apoio, é óbvio que eu acho que a direção do Grêmio está corretíssima nesse caso, eu acho que seria excelente. Mesmo que o Guilherme Guedes não vingue, eu não tenho certeza sobre esse guri ainda, que já não é nem tão guri ainda, ele chegou a jogar, eu acho, uma série B pela Ponte Preta, se eu não me engano. Na época eu sabia melhor isso, mas se eu não me engano foi pela Ponte e foi detestado pela torcida da Ponte Preta, não deixou nenhuma saudade. Então, eu não tenho certezas ainda sobre o Guilherme Guedes, mas cara, a entrega do Barbosa é tão pequena que se o Guilherme Guedes der uma melhoradinha, qualquer coisinha que ele entregar ali já vai ser parecido, tem o próprio Nicolas ali na posição e cara, numa emergência, um se lesiona, outro não responde, não sei o que, contrata qualquer outro cara de série B ali e o destaque do gauchão, do interior gaúcho, não vai entregar tão menos que o Diogo Barbosa, né? E a gente vai ter uma economia significativa. Então, sobre esse caso, neste ponto, eu concordo plenamente com esse possível movimento do Grêmio. Ponto, nova linha. Mas, 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 mas o Grêmio tem que tomar um cuidado, que é o que eu chamo de paradigma de paradoxo, não, como é que é o chamado? Eu tinha um nome que eu dava pra isso, alguma coisa de Fábio Santos, o paradoxo de Fábio Santos, que é o seguinte, eu já falei disso talvez em outros vídeos, pessoas que estão acompanhando aí há bastante tempo já devem ter ouvido, mas ele era o cara mais criticado em 2010 pela torcida do Grêmio, lateral esquerdo inclusive, aqui cai bem direitinho no exemplo, né? E era o bode expiatório, aí o Renato chega em 2010, nos salva do Z4, põe o Grêmio no G4 da Libertadores e todo o time, ali até o Clementino, aquele era ovacionado, todo mundo tava bem quisto, o maestro Douglas, né? Acho que o próprio Edilson também já tava naquela época e, porém, o Fábio Santos era o único que a torcida ainda tinha um ranço, ainda que, né? Era a válvula de escape lá, o bode expiatório pra receber xingamento. Em 2011, o Grêmio dispensa, ele dispensa ele e ele vai pro Corinthians, onde muito em breve passaria a se tornar campeão do mundo com o Corinthians, campeão do mundo, né? O Fábio Santos, que era tão horrível pro Grêmio, foi campeão do mundo. E o Grêmio jogou a Libertadores de 2011 com Gilson e Bruno Colasso na lateral esquerda. É esse meu ponto. Gilson e Bruno Colasso na lateral esquerda eram os dois nomes que a gente tinha. Nenhum deles engraxa a unha do pé esquerdo do Fábio Santos. Era terrível, era tenebroso. Então, assim, dispensar nem sempre é a solução. Se tu não tem opção, melhor. E isso, eu acho que isso aplica na enésima potência quando tu tá na Série B. Porque, cara, o Diogo Barbosa, eu concordo. Eu fiz toda essa introdução dizendo que eu acho um baita nome pra ser despachado, tá? Porque não entrega. Agora, tem uns nomes de salários altos que já não sei se é bem assim. Ainda mais conhecendo a direção e a sua incapacidade de contratar bem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lucas Silva. Nem sei quanto ele ganha, mas imagino que seja um salário relativamente alto. Lucas Silva, Thiago Santos. Sabe? Bom, não vou nem falar em Jeromel e Kahneman, que com certeza tem salários altíssimos, mas a gente sabe também da entrega deles. Cara, não adianta tu dispensar esses caras. Porque daí eu já tenho medo. Eu já tenho muito medo que a gente só perca qualidade dispensando um Lucas Silva da vida. Eu não tô nem morro de amores pelo Lucas Silva, pelo meu xará. Mas vocês entendem? Quem que vai jogar no lugar dele? Alguém que já tá no grupo? Alguém que já tá no elenco? Mas será que a gente confia 100% nessa pessoa? Se precisar contratar, principalmente, quem virá? Conhecendo a nossa diretoria, o setor do futebol gremista ali de tanto tempo que a gente vem acompanhando. Quem virá? Sabe? Então, foi o que eu falei do Diego Souza naquela época. Cara, eu não morro de amores por este Diego Souza pesado e velho e cansado. Mas, assim, eu tenho um pouco de medo de ele sair e quem virá? Sabe? Quem será a solução dessa diretoria? Então, eu tenho muito medo, porque o Grêmio não pode botar na cabeça que a grande meta do Grêmio é baixar a folha para 7 milhões e meio. Não, não. A grande meta do Grêmio é subir para a Série A. A grande meta do Grêmio tem que ser essa. Se a gente ficar pior sem o Lucas Silva, mantém ele ganhando bem. Se a gente ficar pior sem o Ferreirinha, é isso, exatamente. Faz o que fizeram. Renova e aumenta o salário dele. Ainda que seja um movimento na contramão da meta dos 7 milhões e meio. Ferreirinha ganhou um aumento de salário. Mas é isso, sabe? O Jeromel. O Jeromel já tem uma idade e tal. Mas será que a gente vai ficar melhor ou pior sem ele? Melhor, então, fica ganhando o que ganha. Vai atrapalhar a meta? Vai. Mas, cara, tem que subir. Tem que subir. Sabe? O Grêmio, às vezes, bota umas metas na cabeça. Já falei disso também em outros momentos, eu acho. Não, o Grêmio está muito velho. Tem que ser jovem. Tem que ser jovem. O Grêmio contrata uns jovens ruins. Ah, não querem o Messi? Não, não. O Messi é velho. A gente quer um jovem. Quer um jovem. Daí vai lá e pega um jovem horroroso. Depois, não, não. Tem que usar a base. Tem que usar a base. Aí usa a base a todo custo e promove os guris perdidos ali que não agregam nada. Não, não, não. Não é assim. O Grêmio parece que está encilhado, que nem um cavalo. Só olha para... Não, a meta é essa. 7 milhões e meio. 7 milhões e meio. Calma, calma. Não é a todo custo 7 milhões e meio. É uma meta interessante de ser estipulada, se possível alcançada, mas não é a todo custo. E principalmente quando esse custo for piorar o elenco. O Grêmio tem que subir. E aí, para fechar, para exemplificar bem o que eu estou querendo dizer, eu falei esses dias nas minhas redes sociais que... Falando em redes sociais, abrindo um parênteses aqui, vai no meu Instagram, Lucas__von, que eu dei uma ideia que seria muito interessante para o jogo do Grêmio e Caxias de ontem. Enfim, uma ideia meio de marketing. Uma ideia que está bem explicadinha ali num carrossel no Instagram. Mas eu andei falando também nas minhas redes sociais. O seguinte, pensa em 5 jogadores do Grêmio. Pensa em 5 jogadores do Grêmio. 5 jogadores do Grêmio, não. 5 jogadores bons que o Grêmio poderia contratar. 5 caras top. Isso é meio time. Meio time. 5 caras de qualidade indiscutível que seriam contratados e já desembarcariam de titulares no Grêmio. Cada um deles ganhando 500 mil reais, que é o teto de gasto estipulado pelo Grêmio. 500 mil reais, é um salário considerado alto. Esses caras, em um ano, multiplica esses 5 salários vezes 13, considerando o décimo terceiro, custariam para o Grêmio 32 milhões e meio. 32 milhões e meio de reais. É muita grana? É. Mas eu li uma matéria na internet, antes de me manifestar ali nas redes sociais, dizendo por baixo, por baixo, uma análise bem superficial, que o Grêmio, só nas receitas básicas de televisão e tal, o Grêmio perde no ano que está na Série B 70 milhões de reais. E é um valor que, muito provavelmente, é muito superior se considerado os ganhos que deixaria de ter nas copas, em competições maiores, em quadro social, em lojinha do Grêmio. O torcedor empolgado consome mais. Então, com certeza, o Grêmio perde mais de 100 milhões de reais fácil. Fácil, fácil, assim, estando na Série B por um ano. Mas, sendo bem conservador, a gente puxa para baixo ali e fala que, no mínimo, assim, só a conta básica de padaria aqui, 70 milhões o Grêmio perde um ano estando na Série B. Então, será que contratar mais 5 caras agora? O Grêmio não vai contratar mais ninguém, porque está estourado, tem que bater a meta, dá 7 milhões e meio e tal, beleza. Mas, contratar 5 caras que te resolvem, te fazem subir com tranquilidade, será que seria caro? 32 milhões e meio por ano custariam esses caras. Não subir vai custar por baixo 70 milhões no ano que vem. Por baixíssimo. Para mim é mais de 100, fácil. Então, o que será que é caro? O que será que é barato? É por isso que eu digo, o Diogo Barbosa, se puder vazar, ótimo negócio. Agora, alto lá, devagar com o Andor, que o santo é de barro, não vamos com tanta sede a esse pote aí da meta dos 7 milhões e meio, porque a meta principal é subir para a Série A. Caro é não subir. Caro é não subir. E se for desligar algum jogador em nome da meta e que vá piorar a nossa qualidade, ou seja, dificultar o objetivo de voltar para a Série A, não é um bom negócio, mesmo que não bata a meta da folha salarial. Feito era mais ou menos isso. Falou. Abraço.